Estou com o nosso bom dia, estamos aí fazendo essa visita e estou abrindo as portas do teu galpão para mostrar para a gauchada o que tem de especial essa simplicidade, essa vida aqui no galpão. Bom dia, Beto. Olha, Beto, é um prazer te receber aqui no meu galpão. Tu sabe que o galpão é um pouco da gente, é um pedaço da gente. E aqui tem a minha vida, né, Beto? A tua história está aqui. A minha história é o meu galpão. É maravilhoso, né, a gente que vive esse dia a dia e sabe o que representa para a gente. É um local onde tudo acontece, onde as pessoas se reúnem, onde no fogo sai o mate, sai aquela boia campeira. E aqui estão essas peças que tu viajasse o mundo a cavalo. Nós temos aqui um basto que deve ter um... Um quatro cabeças argentino. Olha aí, olha que maravilha. Um basto gineteado argentino. Isso aqui é a cela que eu mais andei a cavalo, fui até o Chile. Fiz uma cavalgada de 2.700 quilômetros com ela. Uma das maiores cavalgadas da minha vida, eu fiz com essa cela aqui. Hoje já são outras celas mais modernas. Isso aqui é uma... Uma relíquia chilena. Isso aqui é a linha chilena. Olha aí, bacana demais. Para fazer prova de rédea. É, isso aí é o cômodo que segura o ginete no lombão. É. É isso aí. É a vida da gente aí, Beto. É a vida da gente. E esse quadro aqui, Toco? Esse é o Orneiro. Esse é lá em Bernardo Orneiro, o cavalo mais importante da raça crioula. O cavalo mais importante da América Latina. O cavalo chileno, né? É, mais da metade dos ganhadores da Expo Inter são filhos desse cavalo. Eu tenho aqui uma égua e um cavalo. A égua é filha da égua que foi minha montaria há 17 anos, nasceu naquela cocheira ali. E o filho dela também nasceu naquela cocheira ali. É um cavalo de montaria, um cavalo que eu já mandei castrar para não incomodar em casa. Para quem não entende, o cavalo se castra, viu? Ele não é mais bagual. Então, isso aí é uma coisa interessante. As pessoas perguntam, às vezes, o que é um bagual e o que é um cavalo? Então, o bagual, quando ele é inteiro, que ele ainda pode cobrir, fazer uma cobertura. E o cavalo, quando ele é castrado... A gente tem campo pequeno, o cavalo inteiro incomoda muito. O cavalo inteiro não pode deixar junto com ela. Então, num espaço pequeno, tem que castrar. Se não dá uma estripulina nesse galopão, é a coisa mais linda do mundo, né? Vamos falar um pouco dessas ferramentas, né, Toco? Porque sem espora e sem freio, não tem como lidar. Tem uma chilena, uma espora chilena, uma espora paraguaia, uma espora norte-americana, esporas gaúchas. Todos os tipos de freio, quatro jogos, freio duro, freio bridão. Então, temos aqui as ferramentas, a nossa chega, ferramentas de trabalho que a gente tem que usar para montar todos os dias. Bolhadeiras, espora. Olha o tamanho, olha o tamanho dessa... Mas que barbaridade. É. Aqui, Beto, nós temos a alma do galopão. Esta é a alma do galopão. Aqui temos o fogo de chão. Aqui é onde aquece, não? Aquece as noites, aquece os corações, as pessoas que... No inverno, no fogo, no fogo aqui dentro. Tudo acontece aqui. A boia gaúcha, a água para o mate, tudo sai aqui desse fogo de chão. Boas, amigos, estamos então agradecendo ao nosso amigo Toco, que nos mostrou um pouco da sua história e abriu as portas do galopão. Toco, nosso muito obrigado. E a gente fica muito feliz em poder estar aqui participando contigo e os nossos telespectadores. Olha, Beto, para mim foi um prazer receber vocês aqui. As portas do galopão estão abertas para todos os galopos. E a gente fica muito feliz em poder estar aqui participando contigo e as portas do galopão.